Há quatro anos, gente, perto de 200 famílias que moravam em uma área invadida no Jardim Gramado, em Cascavel, foram transferidas para a região do Veneza. Com essa mudança, veio o sonho de uma nova vida, de uma vida diferente. Só que de lá pra cá, pouca coisa mudou. A falta de estrutura ainda é grande para quem vive lá no local. Não tem estrada, asfalto ali na frente, são casas muito simples. Vamos ver então qual é a reivindicação, a fala desses moradores. O asfalto ainda está por terminar. Aqui falta calçada, energia elétrica. Os moradores improvisam para ter luz em casa. A rua Veneza ali ainda não tem o posteamento por parte da Copel, que nós precisamos para que a família realmente tenha a energia legalizada. Apesar da questão estrutural, essa ainda nem é a principal dificuldade dos moradores do bairro Veneza, em Cascavel. A população nossa, se a população de toda a região do Cascavel Velho, Cascavel Velho, Presidente, Veneza, Itália, eles, é a região mais vulnerável de Cascavel. Então, mais de 90% da população usa o posto de saúde. Então, nós necessitamos, não nós somente, mas toda a população, de no mínimo mais duas unidades, duas equipes da saúde da família. A sobrecarga existe porque cerca de 9 mil pessoas de bairros da região sul dividem serviços de quatro unidades de saúde. A situação ficou grave nos últimos anos, com a chegada de quase 200 famílias de uma só vez. Essa é a Rua Veneza, para onde vieram as pessoas que viviam no gramado, depois de uma reintegração de posse na região em 2017. A Marli tinha esperança de uma realidade melhor. Aqui que seria um recomeço, um começo para as famílias, daí agora com a pandemia ficou mais difícil ainda, mais demorado. O recomeço é lento, mas para a Marli tem acontecido do ano passado para cá. Ela conseguiu um emprego na horta comunitária do bairro. E mesmo que, pouco a pouco, tem conseguido até mesmo melhorar a casa em que mora. A gente estava numa casa de madeira, agora a gente já conseguiu melhorar um pouquinho, mas ainda tem que aumentar, porque a gente tem a família também, e aí terminar o que a gente já começou ali, fazer os acabamentos. Mas essa ainda é a realidade da minoria. Caminhando por aqui, o que a gente mais encontra ainda é essa situação, casas com estrutura precária. São famílias, basicamente, composta por muitos membros, muitas crianças, que ficaram desempregadas ou que não estão conseguindo o seu sustento diário. Então são famílias com esse perfil. Elas buscam essa questão do alimento, que muitas não têm o que comer para o dia. É uma necessidade de urgência mesmo. É, pessoal, aí a gente vê algo que acontece em muitas cidades, de casas populares serem construídas sempre nas regiões mais afastadas, como se os moradores precisassem ser excluídos, esquecidos naquele ponto. A reivindicação por um asfalto, por uma rua, por um cuidado decente ali, na rua Veneza e em todo o Jardim Veneza, nessa área em que os moradores que eram do gramado foram realocados, é antiga. Tem gente ali que não tem água, não tem esgoto, não tem energia elétrica. Não tem nem... eles querem. Eles querem essa regularização. Muitos pagam pelo terreno onde estão morando. Não foi nada aqui de graça. E aí eles querem essa regularização para conseguir levar uma vida digna, tem criança dentro dessas casas. É necessário, então, ter essa atenção do poder público e também de quem puder, que está assistindo a gente, ajudar de alguma forma, entre em contato com essas famílias. É só ir até lá e estender o braço para quem precisa. Só que a gente continua nesse assunto. Agora, porque a gente vai saber o que a Prefeitura de Cascavel disse sobre essa situação. Será que existe um posicionamento a respeito de todos esses problemas apontados ali na área do Veneza? Raul Estanásio, ao vivo, mais uma vez. Olha, Raul, a gente mostrou aqui a reportagem da Camila Rorato com muitos detalhes de problemas nessa região. A Prefeitura respondeu o que para a nossa equipe? Isso mesmo, Bia. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura, pediu um posicionamento sobre essas reivindicações. E a Prefeitura respondeu, ela se manifestou com uma nota. Inclusive, aqui estou com a nota em mãos já pelo celular, em relação às obras públicas. A Prefeitura disse o seguinte, que a rua possui apenas meia caixa e é asfaltada. A parte que complementa a caixa da rua só será feita quando o proprietário da chácara fizer um loteamento da mesma. Ou seja, assim que a área for regulamentada, haverá estudos para projeto de asfalto. Ou seja, segundo a Prefeitura, a responsabilidade é do proprietário de uma chácara que precisa fazer a regulamentação do local. Em relação à saúde, a unidade de saúde família Cascavel Velho estava com um médico a menos que havia pedido a exoneração. O quadro foi regularizado no dia 16. O referido território tinha apenas uma unidade de saúde convencional e atualmente conta com duas unidades e quatro equipes da unidade de saúde da família. Sobre a educação, também questionamos o município sobre a questão da educação reivindicada pelos moradores. A Prefeitura disse o seguinte, que a região sul é a que possui menor demanda por vagas. Na região do Veneza, há cinco semeis. Vou repassar a demanda de vagas de cada semei, mas vale lembrar que quando a família faz o cadastro da criança, pode optar por até três semeis de sua preferência. Então é possível que uma mesma família conste na demanda em até três semeis. Portanto, o total da lista de espera das cinco unidades não representa o total de famílias que aguarda por vaga naquela região. O número possivelmente é menor. A Prefeitura ainda destacou aqui que o semei Estrela da Manhã no Cascavel Velho, a demanda é de 17 vagas. No semei Miriam Anano, também no Cascavel Velho, a demanda 27 vagas. Semei Infância Feliz, do presidente, demanda 15 vagas. Semei Clarice Paganini, do Veneza, demanda 46 vagas. E ainda aqui a Prefeitura disse o seguinte, que não é possível repassar a expectativa de vagas antes que o chamamento público aconteça. Tá aí, esse é o posicionamento da Prefeitura ali. Inclusive, toda anota aí a resposta completa da Prefeitura sobre esta situação aí levantada pelos moradores aqui na cidade. Beatriz. A Prefeitura